Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, é verdade, tal como vocês viram aí no título do vídeo, hoje estou aqui para gravar este vídeo tão esperado e tão pedido por vocês. É verdade, Aritz, hoje estou aqui para gravar o react ao meu primeiro vídeo. Vocês não sabem, não tenho noção do como vocês pediram este vídeo já há muito tempo, só que eu tive estes tempos de tentar ganhar a coragem de o gravar porque... Ai meu Deus. Bom, é o seguinte, Aritz, antes de eu gravar aqui o react ao meu primeiro vídeo, eu quero explicar-vos aqui uma coisa que vai tornar este react ainda mais importante e assim mais especial. Bom, para quem não sabe, eu já gravei um vídeo assim há uns meses, assim há algum tempo já a explicar isto, por isso muitos de vocês não devem se ver, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Para quem não sabe, eu já tenho o meu canal desde 2015, ou seja, vai fazer este ano 4 anos, só que durante mais ou menos 2 anos eu gravei vídeos só para a minha família, ler para os meus amigos, ou seja, o que vocês conhecem assim do meu canal... Conhecer não, mas assim, a quantidade de vídeos que vocês conhecem do meu canal é só o pontinho assim do iceberg, porque 20 vídeos mesmo que eu tenho no meu canal são mais de 400 e tal, só que eu só gravava mesmo vídeos para a minha família e amigos, mas assim, eu levava aquilo muito a sério, assim, apesar de praticamente ninguém ver os vídeos, eu gravava-os muito a sério, editava-os muito a sério e agora, assim, olhando para trás, eu acho que foi uma experiência muito boa, assim, uma forma de me preparar para ter então o canal a sério, tanto na parte de falar com a câmera, mas também na parte da edição, sabem? Acho que foi uma experiência, assim, muito boa. Óbvio que eu prefiro milhões de vezes, não é, enfim, muitas vezes ter agora o canal a sério, não é, convosco, vocês são a peça fundamental do canal, não é, e da minha vida também. Mas pronto, é isso que eu queria vos dizer, assim, explicar de uma forma muito breve, que eu já tenho o meu canal há muito tempo e tenho vários vídeos mesmo, vídeos mesmo, que agora, olhando para trás, assim, naquela altura eu achava que era muito produzido, e que a edição estava fantástica e que eu também estava muito fantástica, mas agora os revendo, hum, eu sinto mesmo muita vergonha alheia, e então, como vocês terem pedido muito, hoje eu trago-vos aqui o primeiro de todos, que foi uma rotina da manhã, ai meu Deus, o meu primeiro vídeo, assim, neste canal, apesar de eu antes ter este canal, mesmo antes de 2015, eu já gravava vídeos, assim, e já os editava aqui em casa, com o tablet e tal, só que em 2015 é que eu criei, assim, mesmo o canal, mas continua a ser, assim, privado, não é? E sim, exauritos, meu Deus, o meu primeiro vídeo foi, uma rotina da manhã que eu gravei com o iPad da minha mãe, foi em 2015, ou seja, vai fazer 4 anos, eu tinha 12 anos, e o que é que eu posso dizer mais? Ah, sim, foi gravada nas férias de verão, eu comecei o meu canal nas férias de verão, em dia 10 de agosto, é verdade, ou seja, quando eu celebro, assim, o aniversário do canal, eu celebro, obviamente, por exemplo, este ano eu vou celebrar os 4 anos, não é? Apesar de não ser 4 anos públicos, eu vou celebrar os 4 anos, dia 10 de agosto, E então, exauritos, ai meu Deus, ai meu Deus, eu por um lado sou tão ansiosa por compartilhar isto convosco, ai meu Deus, com tanto nervosismo que eu, mas pronto, sem mais demoras, vamos lá. Bom, então quero só dizer que se fores novo aqui no meu canal, o meu nome é exauritos, tenho 15 anos, se caísse aqui de paraquedas, vais logo começar bem, não é? Por ver o react do meu primeiro vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aí em baixo, dá para fazer parte da nossa família exauritos, E, por favor, exauritos, deixem um like aí em baixo, porque o que eu vou passar aqui agora, nós merecemos, não é? Então, vamos lá ver a exaura de, há praticamente 4 anos atrás, a gravar o seu primeiro vídeo de canal. Pronto, eu queria só explicar-vos, dar-vos a entender que ninguém, nenhum de vocês exauritos viu este vídeo, este vídeo está privado, portanto, eu não sei já o que é que estou a dizer, mas pronto. Ok, ai meu Deus. Olá pessoal, bem como é? O que é isto? O meu canal, Isaura Martins, e hoje... Filha, não, a minha voz... Espero que gostem. Então, para começarmos a minha rotina da manhã, cá estou eu, deitada. Vocês agora estão a ver um pouco de como é que o meu quarto, é verdade, isto aqui que está a aparecer, é o meu quarto, é exatamente o mesmo local onde eu estou a gravar agora, isto é o quarto antes da remodelação, vocês veem que está muito diferente, não. A minha voz, a minha voz é a melhor parte. Há muita gente que diz que a minha voz agora é fininha, mas filha, vocês não viram como é que era antes. E... Ai, sério. Eu obriguei a minha mãe a acordar-me com o iPad e a gravar. Eu lembro que aconteceu uma situação muito constrangedora neste vídeo, porque sabem, como foi o primeiro vídeo, eu estava com muita vergonha mesmo. Hoje em dia, assim, hoje em dia eu já gravo à frente dos meus pais, assim, mais ou menos normal, apesar de continuar assim com um pouco assim de vergonha, sabem? Mas eles estão totalmente, assim, já familiarizados com isto do YouTube e do canal, etc. Só mesmo da minha parte. Mas eu lembro que neste vídeo eu estava com tanta vergonha, tanta vergonha e eu lembro que já não sei bem o que era, mas sei que a minha mãe fez alguma coisa, gravou alguma parte tremida, fiz assim alguma coisa simples e eu fiquei tão chateada, tão chateada, eu lembro que eu desatei a chorar. Ai, meu Deus, isso não aparece aqui no vídeo, não é? Mas eu lembro-me disso. De boxers, não é? Boxers. Acorda, bebê. Eu estava a fingir, logo aqui vemos que eu era uma grande atriz, não é? Desde 2015, que eu era uma grande atriz. O que é isto, meu Deus? Olá, bom dia. Está com a vontade? Não. Sim. A edição super produzida, não é? Ali das letrinhas do iMovie, sabem? Agora que eu ainda vejo isto por um lado é embraçoso, mas por outro lado é muito fofo e ver como as coisas evoluíram, sabem? É muito bom. Olá, bom dia. Olha, olha. Olha isto. Calma. Vamos raciocinar. Primeiro, começando pelo cabelo. Filha, o que é que se passou? Não, e depois a cara de, sei lá, de pessoa que acabou de acordar. Ai, meu Deus, é sério. Olha, é isto que eu queria vos dizer. Foi aqui. Foi depois daquela parte de eu ter acordado, não é? Que me aconteceu alguma coisa, que eu já não lembro o que era, mas lembro que eu desatei a chorar e eu, inclusive, apaguei o vídeo. Ou seja, este vídeo... Ok, isto é um pouco difícil de explicar-vos, mas este vídeo da rotina da manhã, eu fiz aquilo ao meio de minha cara, não é? Para começar a ouvir o canal. Ele foi gravado em dois dias separados e eu depois juntei. Porque houve a tal complicação, que eu desatei a chorar e apaguei uma parte do vídeo. Mas eu consegui remediar e ficou tudo mais ou menos crédito. Eu, nesta altura, aqui ainda não tinha posto o aparelho, não. Eu acho que só puse o aparelho no fim de 2015. Aqui ainda não tinha... Depois vamos cuspir em câmara lenta. Cuspir em câmara lenta. Depois... Já dominava as transições. Hora de vestir uma roupinha confortável e muito bonita para um dia cheio de aventura e brincadeira. Agora vou pôr uma pulseira. Mas qual é que eu vou pôr? Esta. Esta é perfeita. Eu quero muito que vocês comentem aí em baixo, Jair, o que é que vocês estão a achar disto, tá? Porque eu, sinceramente, eu não tenho palavras, sabem? Aqui, esta parte, agora aqui, que a janela está fechada, já foi outra vez gravada no meu ver. Eu ainda pus aquela legenda ali a tentar disfarçar a dizer... Meia janela depois de escolher a pulseira. Vocês sabem qual é? Tentei adivinhar. Como é que a minha mãe me aguentava em casa com esta voz? São duas trancinhas. Eu lembro... Esta aqui era a minha fase das tranças. Eu lembro que eu tive uma fase que eu andava sempre, sempre, sempre tranças. Só o que consigo fazer é menos de um minuto. Oh, Lira Lizara, mal sabias tu que uns aninhos depois ias estar aqui a gravar para mais de 9 mil pessoas. Eu estou assim a passar algumas partes à frente, tá? Mas é para o vídeo não ficar muito monótono e porque realmente aqui eu ainda não dominava assim os cortes. Por isso, há partes aqui que não vale a pena estar a ver. Está na hora de alimentar a mínima escorte. Eu aqui ainda tinha o meu hamster. Sim, eu tinha o hamster chamado de Gordo, tá? Não me julguem. Ele aqui já era muito velhinho. Ele tinha aqui mais ou menos 3 anos, né? Para o hamster já era muito velhinho. Eu lembro que ele morreu depois, uns tempinhos depois. Super! Mas eu lembro que quando comecei o canal eu ainda o tinha. Super, super, super fofinho. Eu adoro. Ele é o meu melhor amigo. Ah, mas olha esta cara. Olha, calma. Eu adoro. Eu quando penso assim, eu não me sinto tão diferente. Quando eu penso em mim, ah, eu há 3 anos, eu não me sinto assim tão diferente. Mas realmente quando eu vou ver os vídeos é que eu percebo. Ele é o meu melhor amigo. Posso esquecer, não é fofinho? Está aqui o meu fufusco. Não, olha como eu tinha cuidado com o que me chava nos vídeos. Oh, maravilha. O lava-loiça cheio de loiça suja, a cozinha cheia de pano, sabe? Mas isto é o engraçado de fazer estes reactos, não é? Eu tenho que agradecer mesmo muito aos meus pais por terem paciência para fazer estas coisas comigo. Bom, depois do cor de comer, é a minha vez de comer. Hoje a mãe fez-me o meu pequeno almoço preferido. Ah, não, eu vou gostar desta parte. Há aqui uma parte que é assustadora. Há aqui uma parte que eu enfio o pão todo na boca. O pão não, o croissant todo na boca. Isto aqui é assustador. E acti-mel de morango. Hum, não, não, não. Eu vou mandar este vídeo para os produtores do Conjuring. Então vê, pode ser que eles queiram fazer um filme sobre mim. Close, super tumblr. O Jack aqui. Depois de já ter tomado o pequeno almoço, vocês sabem o que é que eu vou fazer. Tentem adivinhar. Mãe, cruzar as costas com os dedos. Então, já sabem. Ok, esta parte aqui ficou um pouco do programa da Dora Exploradora. Estás a ver quando a Dora Exploradora está com a raposa, não é? É uma raposa. A Dora, estão a ver? Eu não vou agora o nome da raposa. É Swipe? Não sei se é Swipe. Se não for Swipe, desculpem. Comentem aí embaixo o nome verdadeiro dela. Mas pronto, eu vou fingir que é Swipe. Aquela parte que a Dora Exploradora está com a Swipe. Eu devo estar a pagar um grande mico por ter Swipe. E a raposa não se deixa chamar Swipe. Mas pronto. Aquela parte do programa da Dora Exploradora. Quando a Swipe está com o focinho engostado à orelha dela. E ela, onde está a ver a Swipe? E fica aqueles 3 ou 4 segundos de tensão. Porque ela sabe que ninguém vai responder. Mas assim ela faz a pergunta. Depois de comer e já estar pronta para um dia cheio de aventuras. Vou editar vídeos. Vamos só ligar o computador. Lugar a luz. Aqui está. Agora neste momento eu ia então editar alguns daqueles vídeos que eu disse-vos. Que eu fazia só assim mesmo por passatempo, sabe? Eu mesmo antes de ter o canal ocupava mesmo muito tempo. Especialmente nas minhas férias de verão. A fazer vídeos. E agora aqui vemos um desses exemplos. Eram os vídeos que eu gravo com os meus gatos. Com o meu avô. Com a minha família. Assim muitos telejornais. Novelas. Depois se vocês quiserem que eu grave um react a esses vídeos. Que são ainda anteriores a este. Comentem aí em baixo. Livros de turma da Mónica. Não é? Acho que é. Eu também tive uma fase que era muito viciada em livros de turma da Mónica. Ai calma. Agora a minha câmera lenta. Eu lembro. Eu lembro que eu durava a fazer estas coisas câmaras lentas assim no vídeo. Cuspir em câmera lenta. Asaltar para a cama em câmera lenta. Fantástico. Quem escolheu as cores foram o papi. Olha só o resultado final. Porque quem não sabe. O papi era o meu avô. E nesta altura ele estava aqui em casa connosco. E eu passava também os meus dias a brincar com ele. E agora temos aqui um exemplo do que eu acho que é o próximo filme de terror de dois... Ai, ai. Estes dentes. Meu Deus. Eu não acredito que eu estou a mostrar-vos isto. Aqui podem ver. Esta é a tão vossa amada e linda ídola. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Eu estou com medo do que está a aparecer aqui no meu computador. Sabem? Não. Começando por estas sobrancelhas azuis super sexy. Estão a ver. Super bem preenchidas. Este blush... Estas sombras verdes. E especialmente adoro os dentes. Os dentes são muito bons. Adorei as minhas sobrancelhas azuis. Sabem? Eu acho que vou deixar preenchê-las como estou a preencher agora. E acho que vou voltar a preenchê-las azuis. Olhem. Outro close maravilhoso de Isara Martins. E finalmente a melhor parte da manhã chegou. Vou brincar para a rua com os meus gatinhos e com o papi. Aqui na rua posso libertar-me e posso fazer as palhaçadas que quiser. Não. Olhem. Olhem. Outro clipe maravilhoso. Olhem. O meu pai lá em cima das escadas sem blusa e ao telefone. E eu acho cavalitadas no quintal. Mãe, este aqui é o meu voo. Já está vindo uma fominha. Realmente está mesmo. Estou com uma fome de Santos. Não tem noção. É melhor já pôr a Santos a fazer. Hoje é um... Tosta. Pôr a tosta a fazer. Olhem. Sopa e um... Calma. 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 Calma que agora vocês vão ver como é que... Como eu discretamente tiro o cabelo da comida. Calma. Olha. Já está vindo água à boca. E o dedo. A minha mãe é à frente da lente. Bom pessoal. Espero que tenham gostado de ver a minha rotina da manhã. Meu Deus. Será que eu não via o meu cabelo antes de gravar os vídeos? Olhem bem. O que é que se passa, filha? Eu adorei fazer este vídeo. Se querem ver mais vídeos como este, inscrevam-se no canal. Um beijo para vocês e tchau. Mas se vocês virem bem, já há quase 4 anos que eu sou muito fiel à minha introdução. Se eu não me engano, no princípio eu também disse olá pessoal, tudo bem com vocês? Não foi? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então... É verdade. Eu nunca tinha reparado nisto. Quer dizer, eu tinha assim uma ideia. Mas desde o meu primeiro vídeo que eu mantive sempre a minha introdução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito interessante. Então pessoal, foi este o meu react ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Sabem? Foi muito estranho assim, mas ao mesmo tempo muito bom estar aqui a partilhar isto convosco. E sabendo que é um vídeo que vocês já andavam a pedir há muito tempo. Eu quero muito que vocês deixem assim a vossa opinião aí em baixo. O que é que vocês acharam assim do meu primeiro vídeo aqui neste canal? Ai meu Deus, não sei como é que me estou a sentir. Se vocês gostaram assim deste vídeo, comentem aí em baixo. Só se vocês quiserem assim mais react de mim e reagir a vídeos antigos. Até posso mesmo trazer assim alguns reacts de vídeos mesmo mais antigos. Vídeos já de quando eu tinha 4, 5 anos que eu gravava com a minha irmã. Foi isso pessoal. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir também nas minhas redes sociais. No meu Instagram, que é o Zara.Oficial. E no meu studygram, que é o Zara.Studies. E foi isso pessoal. Um grande beijinho para vocês e muito obrigada por tudo. Tchau.